Como é que vai Luiz? Opa, rapaz que bom encontrar o Chaves, que eu não vi ainda, só estou vendo o Chaves no Vigilão da Florinda. É Luiz, é isso aí mesmo, não é Luiz? Prazer em visitar vocês, agradecer o convite, Agendão Tup, TV Agendão, trazendo a nossa cultura, coisa do nosso setão, não é Chaves? Exatamente isso Luiz, eu gostaria de falar, perguntar a você, se você tem algum trabalho novo, agora na imprensa, você está, não é? Sim, na rádio imprensa já vamos comemorar 15 anos esse ano, se Deus quiser, vamos estar divulgando inclusive na agenda o show de comemoração, vou divulgar na rádio, mas eu estou com um projeto novo, meu amigo Chaves, que a gente lançou agora durante a pandemia, uma coletânea resgatando esse nome, as 14 mares, e trazendo aí a tampa e a panela, que é o shopping que está em bastante evidência, de uma saltoria minha, da Fatel Barbosa, já com algumas regravações, e lancei também aí a música do tempo, do seu tempo, que é um tema que você até já conhece, a gente trouxe na coletânea. Com certeza, Luiz, eu conheço, e as músicas que você escreve, que você canta, aliás, você canta muito bem, que você escreve, eu gosto muito, eu tenho lá no meu estante, tem CD, eu fico ouvindo CD, não tem DVD, não sei se você já gravou algum DVD, Luiz? Não, eu participei de DVDs de alguns artistas amigos, fiz DVDs assim, mais em projetos de apresentação, agora, um DVD propriamente com o trabalho nosso ainda não, que é um projeto que a gente tem aí, se Deus quiser, para o ano 2023, porque interrompemos aí a caminhada em função da pandemia, né, Charles? E agora sim, a gente tem CDs, já esse é o nosso décimo de trabalho entre Vinícius e CDs, e agora o DVD vem em breve, se Deus quiser. Luiz, eu agradeço demais a sua visita aqui, a sua humildade de vir aqui para nós, eu agradeço demais, e quero também agradecer a grande cantora Fatel Barbosa, que é a sua perdão, né, Fatel? Muito obrigado, e Fatel, um abraço a todos vocês, e eu posto aí que você deixe seus contatos, né? Sem dúvida, nosso telefone, São Paulo, 011-3120-4765, e como já a onda é do WhatsApp, né, então vou deixar o meu celular, que é o 011-997-235-464, fala com o Luiz Ruiz, também fala com a Fatel Barbosa, que além de ser grande cantora, minha companheira, parceira e produtora do programa de rádio. Muito obrigado, Luiz, mais uma vez, obrigado a você, obrigado a Fatel, e sabe que o tempo do seu tempo, é o tempo do seu tempo, né? Do tempo do seu tempo, sobre o tempo que a palavra do homem tinha valor, do tempo que o aluno respeitava o professor, do ABC da tabuada, da carrilha decorada, cantoria e cantador. Muito obrigado, Luiz, e vamos cantar. Vamos igualar. Amor de verdade 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 Música Eu ainda sou do tempo, retra do papel, da foto do monólogo, brincadeira de anel, da carta esquiva ruim, do fechar e do rascunho, e ainda testemunho com leituras de cordeiro. Sou do tempo que a palavra do homem tinha valor, o tempo em que o aluno respeitava o professor, do ABC da tabuada, da carteira decorada, da leitura só letrada, cantoria e cantador. Eu sou do tempo, retra do tempo sem LED, sem celular, sem EP, sem resquete, eu sou artista, salvagista, sim senhor, eu sou do tempo, seu tempo, seu motor. Sou do tempo que o primário, o teste de admissão, o avião do faculdade, o após a aprovação. Música 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 A tampa e a panela, pra ele e pra ela, TV Argentão, abraço do amigo Dias Buran. Música Música A gente se comprometa, porque dois mais dois, soma quatro, pra nós dois, nas contas que é dela, ela gosta de samona, eu gosto de forró, o mundo é um espaço, só verão pra eu e ela. Música Vivemos bem na cidade, meio apagado, de serdão e de regado, de cavalo e sela, somos unidos pelo mesmo gosto, ela é feliz e eu sempre disposto, eu sou a tampa e ela é a panela. Música Somos unidos pelo mesmo gosto, ela é feliz e eu sempre disposto, eu sou a tampa e ela é a panela. Música Música TV Argentão, Passasco, São Paulo Música Mesmo em desarmonia, tem desarmonia, dia, noite, noite, dia, a vida é sempre bela, duas vidas envolvidas nesse reguliço, e mesmo se for perdiço ninguém se apropela, ela gosta do meu fim e se deixa o dever, também não deixa o viver seu filme ou novela. Música 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 Como é que funciona? Então você se associa com a gente, então gente grava, gente, a sua loja, a sua indústria, o seu comércio, isso que é importante. Então é a primeira televisão fazendo novidade para vocês. Então aqui é o Dias do Rampo e falando também de turismo, levando uma novidade. Claro que já está chegando o fim de ano, então chegou o momento de você que trabalha com eventos, também vamos procurar aqui. 36914472, repetindo, 36914472, 011, eu volto já já, hein pessoal? Mostra essa revista, mas tem um porém, tem um porém. Eu quero mandar um abraço logo de cara para o Chiba, um dos representantes dessa revista maravilhosa, produção. A revista é Leve e Leia, do qual nós somos também anunciantes e parceiros. Então a revista é um sucesso, você acredita. Então a gente volta já já. É isso aí, pela primeira vez chegando aqui na cidade do Osas, região oeste, a TV Agendão. O Guia Shop TV é uma televisão online pela TV Web. Então vocês, lojistas e comerciantes dessa região, contrate pelo telefone 36914472. 36914472 e você vai ver a sua empresa, a gente documentando em DVD, em revista, carro de som, telão. E também temos mais o que? Mais um espaço cultural nosso aqui na Rua Estrela 829, a nossa sede, a nossa televisão é aqui. Então venha almoçar com a gente, jantar, tomar o café da manhã e trocar o que? Informações. O seu banner, o seu o que? O seu DVD, a sua faixa e seus cartões e muito mais. Então venha com a gente. Então você é comerciante e lojista, fique ligadinho. Olha, esse aqui é o Guia Shop TV para você. Como é que é, pessoal? Você gostaria que a sua cidade aparecesse na televisão? Então nós criamos um centro de atendimento ao turista. Hoje nós estamos trabalhando no Ceará, em seis cidades, na região dos Inhamuns, com a população de mais de 150 mil pessoas, que já estão recebendo o sinal. Então nós vamos falar da cidade Ayuaba, Arneróis, Catarina, Parambu, Saboeiro e Itauá. Então você liga com a gente aqui, 3691-4472, 3691-4472, você vê que a sua cidade são aí. Não é verdade? Faz os comerciais agora, claro, em parceria com a gente. A gente aqui em São Paulo produz e distribui também os seus DVDs. Como? Tem mais! Olha só, esse DVD é distribuído para os condomínios. Hoje nós temos mais de 300 condomínios aqui em Osasco, de região Oeste, distribuído gratuitamente. Contra a capa, esse sujeito mais bonito da televisão sou eu, a voz mais bonita. Esse sujeito aqui sou eu, pessoal. Então fique ligadinho, grave bem. É o Dias Duran, né? E aqui, como eu estava falando. Então nós estamos trabalhando o quê? Na festa da criança, Natal e Ano Novo. E sempre documentando as empresas. Então fique ligadinho. Então, a TV Agendão, nosso site, tvagendão.com.br. Fui! E aí 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Tchau.